A série de The Last of Us vai ser incrível. Foi divulgada a data oficial da série que lança agora em janeiro de 2023 e ela promete ser uma das melhores adaptações dos videogames para o live action. Depois daquele trailer incrível que foi mostrado há um tempo atrás, podemos notar várias fidelidades ao jogo original. Quando saiu o cast eu tive um receio com os atores, principalmente o Joel, mas depois de ver o trailer eu admito que meu hype subiu bastante. E não saber onde ver a série e outras séries gratuitamente, no YouCine você encontra todas as séries e filmes pra você assistir de graça e sem ter que criar nenhuma conta.